Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Alphaloud. Vim falar hoje sobre ele, BQ-YZ Spring 2. Essa marca é mais conhecida por fazer fones mais na casa dos 400 reais pra cima. E normalmente o nome desses modelos vem das estações do ano. Já teve a primeira versão do Spring e também já teve o Autumn e o Summer. O Summer, pelo que eu vi, ele é bem criticado pela comunidade audiofila. Então assim, é um dos fones no qual eu não faço questão nenhuma de usar. Mas o Spring 2, ele é elogiado por muitas pessoas e eu resolvi testar ele. E eu já tô com ele assim mais ou menos já no finalzinho desse ano, 2021. E inclusive já fiz teste tanto produzindo e também usando em viagens. Então eu tenho propriedade pra falar dele, pois é um fone que eu gostei muito. Mas eu posso avisar que tem coisas que pode, assim, distanciar algumas pessoas que procuram um fone mais divertido. Pois eu acho que ele traz uma sonoridade bem diferente do que eu esperava pra esse fone. E aí, vamos falar logo da construção dele. É um fone muito bem construído e inclusive eu achei um fone bem leve. E se você for ver, o corpo dele tem uma versão que é verde, se não me engano. Mas também tem essa versão que é na cor preta. E tem uma ótima apresentação, assim, uma coisa que não chama atenção. Apesar de eu gostar de fones mais chamatizos, mas esse aqui, ele é muito bonito. E ele é bem leve, né, como eu já disse. E a construção dele é de alumínio. E a configuração dele é tri-híbrida. Falante dinâmico para graves. Armadura balanceada para médios. E um driver piezo eletrostático para agudos. Se você tem dúvida o que é um driver piezo eletrostático, eu vou deixar aqui no card um vídeo do antenor do canal Música Café explicando o que é um driver piezo eletrostático. E falando aqui também do cabo, eu achei o cabo muito bom. Eu não acho que é um cabo em bole. Só que ele, com o passar do tempo que você usa, ele fica com uma memória, não uma memória embolenta, sabe. Mas ele, na medida do tempo que você vai usando o Slice, ele vai criando umas dobrinhas, umas curvinhas assim, que não ficam, não incomodam, sabe, a sua apresentação. Mas, certamente, é um cabo robusto, é um cabo muito bom. Inclusive, tem a logo da marca na construção do pino. Ele acompanha também uma case muito legal, que, assim, não é a case mais luxuosa do mundo, mas ela é bem rígida e, assim, vai servir, assim, por muito tempo. E é uma case espaçosa e é uma das coisas que eu gostei bastante também. E outra coisa interessante é que ele vem com esses pares de ponteiras e cada um, ele tem, são três pares para essa parte aqui que traz atmosfera, então talvez ele seja um pouco mais espacial com essas ponteiras, que é o que eu usei no tamanho médio e também a de referência. Talvez esse, ele valorize um pouco mais os vocais. Eu fiz esses testes e, assim, já falando da questão do isolamento, eu acho que o isolamento dele não é a melhor coisa do mundo, pois ele, apesar de ser muito leve, a vedação dele eu achei meio fraca. Quando você coloca, você ainda escuta muito dos ruídos externos. Então, assim, e sem contar a tonalidade que eu vou falar já já, então ela já contribui um pouco. Então, eu usando, assim, em viagens, não foi, não, assim, não vedou completamente. E outra coisa interessante é que eu recebi ponteiras double flange, que significam, que são aquelas ponteiras de camada dupla, não são as triple flange que você tem nos etimóticos da vida, que são fones mais neutrons. ele tem duas camadas aqui na ponteira. Então, ele trouxe diferença no som? Sim! Ele trouxe um pouquinho mais de extensão nos graves, mas não foi algo que me deixou muito confortável no uso, pois eu vou falar o quê? Meu canal auditivo esquerdo, que tem esse problema aí, acabou, assim, machucando. Então, eu acabei desistindo. Vamos falar agora sobre o som, que é o seguinte. A tonalidade do BQZ Spring 2 é de uma tonalidade mais neutra, mais equilibrada, só que é diferente de um Kabir Neon. Ele tem uma pegada que tem um pouco mais de brilho, mas é um brilho mais controlado. Vou falar logo dos graves, porque os graves, sinceramente, eu acho que os graves são a parte que não se destacou pra mim. São graves comedidos, assim, eles têm um shelfzinho interessante, pode ser um degrau acima do que seria o neutro, só que você tem um bom detalhamento, um bom impacto, ele tem uma força suficiente pra um fone que é equilibrado mesmo, mas eu não achei ele, assim, ele não é algo que me surpreendeu e, ao mesmo tempo, não é algo que me entristeceu. Poxa, que grave ruim. Não. São graves bons, pelo que custa. E, assim, ele não é o ponto de destaque do fone, sem dúvida nenhuma. Mas não são, assim, graves de se jogar fora. São graves que têm uma velocidade boa, apesar de que você tem passagens mais complexas. Ele, não que embole, mas talvez você quisesse um pouquinho mais de velocidade nessa questão. E, assim, é isso. É o que eu penso dos graves desse fone aqui. A coisa muda completamente quando chegamos na região dos médios. E é o seguinte, os médios desse fone são sensacionais, porque do violão mais suave, da guitarra mais distorcida, ele vai tocar muito bem. Inclusive, vocais masculinos e femininos vão tocar muito bem aqui, muito bem renderizados aqui. É um trabalho aqui muito bom em relação a uma armadura balanceada só. E você aí que gosta muito da KZ e defende 37 armaduras balanceadas em um fone de ouvido, saiba que com uma armadura balanceada só, o Spring 2 fez um excelente trabalho aqui nesse fone. E na parte dos médio-agudos, eu achei o pico dele bem suave e é muito agradável. Você tem uma presença que está na medida, não vai te cansar em nada, não é ardido, não é sibilante, nem nada do tipo. E, assim, a espacialidade dele não é tão grande. E, consequentemente, o palco sonoro dele, ele acaba não sendo o maior de todos, ele não é nenhum drop da vida, só que ele é bem satisfatório mesmo. Ele, vez ou outra, pode pular um pouco fora da sua cabeça, mas ele traz muito controle. É isso que eu posso definir em relação a esse fone. E nos agudos, gente, os agudos também seguem a mesma linha dos médios. São agudos muito bem detalhados, com uma ótima definição de detalhamento. Os pratos de bateria, assim, soam muito naturais, não tem nada artificial aqui. Ele traz uma vasta quantidade de informação nas gravações, só que, ao mesmo tempo, ele não quer te mostrar brilho demais. E, assim, não quer relaxar muito nessa questão. Então, você vai ter agudos na medida e com um timbre muito natural e, ao mesmo tempo, traz aquela vivacidade que você não espera de um fone neutro. Assim, com um cabelo N1, que é um fone mais velado. Você aumenta o volume dele e ele não se perde de jeito nenhum. Então, o controle dessa configuração trívida é muito bem feito. Vou dar um exemplo aqui. Tem a Save Me do Matt Kearney, em que, eu acho que lá para os 2 minutos e 17 por aí, você tem uma junção, não só da bateria. O vocal, ele vai se distorcendo junto com o vocoder e a guitarra também vai se distorcendo junto. E isso vai aumentando progressivamente, como se fosse um build-up. E, assim, caramba, você aumenta o volume, ele não perde nem um pouco da série com vocês. Não se build em nenhum momento, não te cansa em nada, sabe? Mesmo com esses médios e agudos muito detalhados e com um brilho a ponto de te trazer bastante informação, ele não te cansa em nada. É impressionante o trabalho que esse fone faz. Sério mesmo. Mas, eu posso adiantar logo que, por causa dessa questão dos graves, não é que os graves deles sejam anêmicos, nem nada disso. Mas, como eles são graves que não vão chamar muita atenção, eu não sei se vai ser a melhor opção do mundo para a música eletrônica hip-hop, por exemplo. Eles trazem um grave bem correto, sub, assim, não tem tanta extensão assim, a não ser que você use as ponteiras double-flange. Claro, essas ponteiras, inclusive, elas não vêm no fone. Cara, se você queira procurar elas separadas, pode trazer uma diferença legal. Mas, assim, para esses casos, eu não sei se ela é a melhor opção. Assim, se você procura um fone mais equilibrado, ele vai servir. Ele é um bom allrounder, inclusive. Só que, talvez ele não seja a melhor opção. Talvez um fone um pouquinho mais em V, como um drop-water, pode trazer essa pegada para você. Mas, eu digo logo que, assim, o Spring 2, para mim, é melhor do que o Warrior. O tuning dele é, eu não posso dizer que ele é melhor resolvido, mas, assim, os médios e agudos, eles se sobressaem ao do Warrior. Eu acho que o trabalho dele, ele, o Warrior, ele tem um corpo nas vozes um pouquinho mais seco, um pouquinho mais magro. E aqui, ele busca ser muito fiel à gravação. Eu vou falar um do Spring 2 agora. É um fone que eu, se eu pudesse definir, ele é um fone fiel à gravação que você vai ouvir. Assim, eu não tenho um 8Motic para comparar. Eu não posso dizer que ele é o melhor fone neutro, assim, nessa faixa de preço. Eu não tenho essa propriedade. Mas, dos que eu já ouvi de fones neutros, ele, até o momento, é o melhor que eu já ouvi. Em questão de conforto, em questão do cabo. A vedação não é a melhor, sabe? Mas, ele é confortável. E você também tem aqui, é um fone que tem um ótimo conjunto. Só é questão do gravo que você precisa levar em consideração. Tem muita gente aqui no canal que quer fone com gravo. Inclusive, músicos querem fones assim. E tem pessoas que querem usar um Nier como referência também para gravações. Eu acho que o Spring 2 é uma ótima referência para você ouvir uma gravação no estúdio. E, assim, ele, para mim, é um fone que vale a pena. Apesar da vedação dele não ser a melhor. Assim, para uma gravação no estúdio, se você quer ouvir, assim, sozinho, no estúdio. E quer dar um analisado nas nuances de uma música. Eu acho que ele atende muito bem essa demanda de um fone mais equilibrado. E, sinceramente, é um fone que eu recomendo facilmente para vocês. Um dos maiores fones que já passaram aqui no canal, sem dúvida nenhuma. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, comentem, deem like. Se vocês já tiveram ou tem o Spring 2, comenta aqui embaixo o que vocês acharam dele. E, inclusive, colaborem com o canal. E um grande abraço, gente. Cuidem-se bem. E um grande abraço, gente.